Bom, pessoal, vou falar aqui sobre esse problema em grafos, que é o problema da remoção de um vértice, certo? Então, a nossa intenção é, dado um vértice qualquer, eu gostaria de remover ele do grafo. A primeira coisa que a gente faz quando tem um problema para resolver é fazer um exemplo, fazer vários exemplos, realmente entender o que está sendo pedido e realmente entender o que a gente vai precisar fazer, certo? E, principalmente em grafos, é bem fácil fazer exemplos, né? A gente pode desenhar qualquer grafo e tentar entender o que está acontecendo. Então, primeira observação, quero remover um vértice, vamos supor aqui que a gente vai remover o 3, certo? Se eu só remover um vértice, tem alguma coisa estranha que acontece, porque tem arestas que tocavam nele e que agora elas estão indo para onde, certo? Então, a remoção de um vértice, na verdade, envolve remover todas essas arestas aqui que tocam nesse vértice, né? Então, remover o 3 implica remover essas 4 arestas, certo? Então, quando a gente for fazer a remoção, na verdade, a gente tem que arrancar elas também, certo? Bom, vamos ver como é que isso ficaria em um pseudocódigo, então. A ideia é remover de um certo grafo G um vértice V. O que isso significa, né? Como a gente viu aqui nesse exemplo que eu fiz rápido, mas a gente pode fazer vários até realmente entender. V, significa que para cada aresta que sai do vértice V, então, para cada aresta do tipo V, alguma outra coisa, Vx, que exista no meu grafo, né? A gente vai remover essa aresta, então, do meu conjunto de vértices, né? Então, seja lá qual for o conjunto de vértices anterior, eu vou remover um elemento dele, né? E aí, remove também do conjunto de vértices, né? Opa! Do conjunto de vértices atual, ele vai receber o conjunto de vértices menos esse vértice que eu estou querendo remover, certo? Então, isso é bem pseudocódigo, mas me deixa aqui toda a ideia do que precisa ser feito. Então, vamos dar uma olhadinha em como isso ficaria pensando aí nas representações do grafo. Então, eu estou aqui com o mesmo grafo, né? E a representação em matriz, eu deixei três cópias aqui para a gente discutir algumas coisas, mas são idênticas, tá? E estão representando o nosso grafo. Então, a gente quer remover aí o vértice 3, né? Isso está sendo indicado, né? Qualquer informação referente ao vértice 3 está sendo indicado aqui na linha do vértice 3 e na coluna do vértice 3. Porque a minha matriz é aquela representação onde na linha I, coluna J, eu tenho a mesma informação que está na linha J, coluna I, que é a informação que vale aí, a informação, né? Existe a aresta do I, do vértice I para o vértice J, certo? Então, é isso que a nossa matriz está indicando. A partir do momento que eu remover esse vértice, não vai mais existir arestas, né? Entre o vértice I e o vértice J. Aí, a primeira observação que a gente faz é que, se a gente vir aqui na matriz e simplesmente colocar, então, olha, não vai ter mais arestas do 3 para ninguém. Então, eu vou trocar isso aqui para zero. Isso, o que isso está dizendo, né? Que não tem mais arestas do 3 para ninguém. Então, essa operação de apagar, de zerar ali na matriz, está fazendo isso daqui. Então, esse é o meu novo grafo se eu só zerar as posições ali da matriz. Quer dizer, o vértice 3 ainda existe ali, agora ele está isolado ali, porque ele não tem aresta nenhuma saindo dele. Então, só trocar ali a matriz para zero não resolve o meu problema. Eu acho que a primeira ideia que vem na mente de muitos de vocês é eu vou sumir, então, com essa linha e com essa coluna. E, para fazer isso, o que eu vou fazer é eu vou pegar todo esse conteúdo aqui. Por exemplo, eu vou sumir com a coluna 3, né? Então, eu vou pegar todo o conteúdo da coluna 4 e copiar para a coluna 3. Depois, eu vou pegar todo o conteúdo que está na coluna 5 e copiar para a coluna 4. E aí, para as linhas também, depois, a gente vai pegar tudo da linha 4 e copiar na linha 3. Depois, tudo da linha 5 e copiar na linha 4. Então, eu estaria pegando todo esse bloco de colunas aqui, transferindo cada uma delas uma posição para a esquerda. Aí, todo esse bloco aqui de linhas, pegando cada uma delas, transferindo uma posição para cima. E perceba que isso significa, na verdade, né? Passar por cada uma dessas posições, copiando ela uma posição para a esquerda, né? No caso das colunas. Para cada uma dessas, eu vou copiar ela para a esquerda. Depois, para cada uma das posições aqui das linhas, eu vou copiar uma posição para cima. Então, todos esses elementos que estão nesses blocos que eu destaquei, vão ser acessados, né? Porque a gente vai ter que olhar para eles para copiar. Isso é praticamente a matriz toda, né? Veja só. Eu tenho que percorrer todas as colunas. Todas as colunas a partir da coluna que eu quero remover, né? E todas as linhas dessas colunas, copiando eles. Depois, todas as linhas a partir da coluna que eu quero remover, copiando cada uma das colunas dessas linhas, né? Isso me dá um tempo de execução, certamente, de O de N ao quadrado. Eu, potencialmente, estou mexendo na matriz inteira. E é O de N ao quadrado que pode ser mais fácil, né? Se eu quisesse remover o vértice 8, bastaria que eu parasse, né? Ignorasse agora a última linha e a última coluna. Não ia ter que arrastar ninguém. Mas, se eu quiser remover o vértice 1, então, eu preciso remover a primeira linha e a última coluna. E isso significa olhar para todos esses elementos aqui, arrastando eles em uma posição antes. Todos esses elementos aqui e arrastar eles em uma posição para cima. Isso sem praticamente a matriz inteira, né? Então, por isso que isso pode, potencialmente, virar N ao quadrado aí, no pior caso. E aí, bom, vamos assumir aqui, então, a questão que a gente fez esse, arrastou esses elementos, né? E suprimiu aí a existência da linha e da coluna. Os nossos índices das linhas e das colunas não vão ser esses aqui que eu deixei. Eles vão continuar sendo 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a representação da estrutura, matriz, ela tem que ser com as linhas e índices consecutivos, né? E as linhas e as colunas, enfim, tem que ser índices consecutivos, né? Então, agora, nessa nova matriz aqui que eu criei, vou chamá-la de M'. O que está sendo armazenado na posição 5, 6? Então, linha 5, coluna 6, está aqui, é 1. Isso significa que existe uma aresta entre o vértice 5 e o vértice 6? Não, né? Não existe aresta entre esses vértices. Qual que é o problema aqui, então? Essa representação aqui não faz mais sentido. Eu arrastei coisas, elas mudaram de lugar. Agora, na posição IJ, não tem mais informação. Não é garantido mais que exista informação se existe aresta IJ. Como eu movi os elementos, né? Essa informação que estava aqui, na verdade, ela era o que antes tinha sobre o que a gente tinha de informação, né? Sobre o vértice 7. E aqui era o que a gente tinha de informação sobre o vértice 6. E aí, realmente, tem uma aresta ali entre o 6 e o 7. Mas isso agora está na posição 5 e 6. Então, isso deixou totalmente de fazer sentido. Então, não só o tempo aqui está ruim, porque a gente mexeu na matriz toda. A matriz, sozinha, ela já guarda esse espaço proporcional a N². Estou removendo um único vértice. Imagina, se você for remover o vértice 4 aqui, que só tem um vizinho, imagina perder tempo olhando para a matriz toda. Ele só tem um vizinho, né? Não é uma coisa... Aliás, agora, que eu removi o 3, ele só tem um vizinho. Mas é perder muito tempo gastando N² para fazer esse tipo de coisa, né? Além disso, a gente está perdendo essa informação, né? Então, a minha matriz, ela deixou de fazer sentido se eu faço esse tipo de operação. O que, definitivamente, não é uma boa ideia. Agora, veja que eu precisei primeiro ter essa ideia, analisar ela, né? Verificar o que estava acontecendo. Tudo bem, eu não implementei, mas eu precisei verificar ela para perceber que ela é uma boa ideia, tá? Então, a ideia é essa mesmo. A gente tem um problema novo, eu vou pensar em várias formas de resolver ele. Vou analisar, ver se essa forma é boa ou não, o que ela significa, né? O que ela me ajuda, o que ela me atrapalha. E aí, a gente decide por algo depois. Uma outra ideia aqui seria, então, realmente deixar que a remoção de um vértice 3 envolva só os elementos aqui que vão ser, literalmente, diretamente prejudicados por essa remoção, né? Então, eu só quero fazer algo com os vizinhos do 3, né? Que, na matriz, estão sendo representados aí pelo 1, certo? Pelo 1 na linha e na coluna. Esses caras não vão existir mais. Então, eu poderia... E o 3, inclusive, não vai existir mais, né? Então, eu não posso só usar aquela ideia que eu tinha comentado no início de zerar esses campos da matriz. Porque toda essa linha, de fato, toda essa coluna, realmente elas não vão mais fazer sentido existirem. Eu só não quero, né? Usando essa ideia aqui, eu não quero arrastar vários elementos, eu não quero suprimir essas linhas. Eu só quero que, de alguma forma, qualquer outro algoritmo que venha usar esse grafo aqui, qualquer outra função que venha usar esse grafo, não toque no vértice 3, né? Ela saiba que ela não pode mexer no vértice 3. Então, eu vou usar algum outro símbolo aqui para indicar, olha, esse vértice não existe mais. Mas, por exemplo, no caso aqui da matriz, eu posso colocar o menos 1. Porque só 0 e 1 fazem sentido ter ou não ter vértices. Desculpa, ter ou não ter aresta, né? E agora eu vou ter um terceiro símbolo para me indicar se esse vértice aí nem vai mais existir, certo? E aí, para fazer isso, eu só precisei percorrer realmente a coluna, que tem N vértices, né? Tem N posições ali e a linha, né? Então, com O de N aqui, com θ de N, aliás, porque aí realmente eu precisei percorrer cada um desses elementos. É garantido que eu vou ter que percorrer essa coluna inteira e essa linha inteira. Então, eu vou ter que percorrer os N elementos ali. Então, com θ de N eu consigo fazer essa remoção dessa forma, né? Então, a questão é que a gente está assumindo isso agora, né? Então, MJ igual a MI significa existe aresta entre J ou o vértice I nem existe mais, né? Então, agora a gente, tudo bem, a gente está inserindo aí uma nova informação, mas é algo que vai nos ajudar, né? Ou a gente, sei lá, poderia manter talvez um outro vetor só para, indexado pelos vértices aqui, só para me indicar se os vértices existem ou não, né? Então, por enquanto, 1 existe, 3 não existe mais e o resto existe. Então, esse vetor novo aqui seria só para me indicar isso, né? Então, tem algumas formas que a gente poderia criar esse indicativo de que aquele vértice não existe mais. Poderia manter a linha e a coluna desse jeito, mas com esse novo vetor eu teria lá a informação de que o vértice foi removido, né? Poderia ser um jeito. Agora, com relação à representação em listas, né? Então, está aqui de novo 3 cópias para a gente poder fazer algumas discussões. A mesma coisa, eu quero remover aí o vértice 3, certo? Então, está aqui a lista do vértice 3, né? Ele tem 4 vizinhos, então ela tem... O vértice 3 aqui tem grau 4, 4 vizinhos, né? Então, a lista tem 4 elementos. E por ela ter 4 elementos, significa que o 3 aparece em outras 4 listas, né? Ele é vizinho desses 4, então esses 4 estão na lista dele e ele também está na lista desses 4. Então, aqui uma coisa que a gente não vai conseguir fugir é... Para cada um desses elementos que estão na lista do 3, eu vou ter que ir lá na lista desses caras e remover o 3, certo? Então, por ordem aqui, né? Do que está aparecendo na lista do 3, então o primeiro cara que aparece na lista do 3 é o 1. Então, eu vou lá na lista do 1. Eu preciso remover, né? Um elemento de uma lista. Isso significa que, na verdade, o que a gente vai fazer é percorrer essa lista até encontrar esse elemento. A remoção dele significa, na verdade, que o elemento que era anterior a ele, que é o 2 aqui, agora ele vai apontar ali para o 5, né? Ao invés de ficar solto. A gente precisa manter a lista conexa, né? A lista ligada. Então, o que eu tinha antes apontando para o 3, eu ia ter que apontar para o próximo, certo? E aí, sim, eu posso remover o 3, tá bom? Então, eu precisei percorrer essa lista. O 3 estava ali na segunda posição, eu já consegui remover ele. Poderia ser o caso de ele estar lá na última posição. Então, eu precisei percorrer essa lista inteira. No pior caso, né? Eu vou precisar percorrer essa lista inteira para fazer essa remoção. Quantos elementos tem nessa lista do 1? Quantos elementos existem na lista de 1 certo vértice? É exatamente o grau do vértice, né? Então, aqui eu tenho D de 1, né? O grau do vértice 1, elementos. Na lista do 2, eu tenho o grau de 2. Na lista do 3, grau de 3. Na lista do 4, grau do 4. Então, na hora que eu fui remover o elemento 3 ali da lista do 1, eu já gastei tempo O de D de 1, certo? Porque eu precisei... Aqui eu sei que eu fiz duas, né? Olhando para esse exemplo, eu sei que eu só fiz dois testes. Esse não era o 3, o próximo elemento era o 3. Mas é aquela história. Talvez possa ser que o 3... O elemento que eu quero remover estava lá na última posição da lista. Então, eu posso vir a precisar percorrer a lista toda. Por isso, O de D de 1, né? E não teta, porque não é garantia que eu vou percorrer a lista toda. Às vezes, o elemento que eu quero remover já está na primeira posição. Aí, o próximo elemento da lista do 3 é o 2. Então, eu vou lá na lista do 2 e vou remover o 3, né? Então, isso significa percorrer a lista do 2, em algum momento encontrar o 3 e fazer essa mudança de... O vetor aqui, o ponteiro que está aqui no 1 apontando para o 3, agora tem que apontar para o 5. E isso já me fez gastar mais tempo proporcional ao grau do 2. Próximo elemento da lista do 3 e o 4. Então, eu vou ter que ir lá na lista do 4, percorrer ela, para descobrir se o 3 está lá. Aliás, o 3 está lá. Eu só preciso descobrir onde ele está e fazer a remoção. Ele já está na primeira posição, mas isso é proporcional ao grau do 4. E tem mais elementos aí na lista do 3, né? O 8, eu vou lá na lista do 8, percorrer ela. Agora sim, a gente está vendo aqui. Vou realmente percorrer a lista do 8 inteira até chegar no 3. E aí, remover ele de lá. E nisso aqui que a gente gastou, né? É a soma desses graus dos vizinhos do vértice que eu quero remover, né? Então, para cada vértice que pertence à vizinhança do vértice V, onde eu quero remover o vértice V, eu precisei visitar a vizinhança dele. E isso me gastou tempo lá, proporcional ao grau desse vértice. Vou chamar aqui de X para ficar mais visível. E disso a gente realmente não tem como fugir, tá? Então, eu já repliquei aqui embaixo o que a gente fez. Mas o que a gente fez até agora foi remover essas arestas olhando do ponto de vista do outro vértice, do extremo que estava na outra ponta. Agora eu posso remover essa lista do 3, né? Porque não faz mais sentido ter esses vértices saindo do 3. A mesma coisa aqui. Pode remover ele. Agora, como a gente vai lidar com o que sobrou aqui, vai fazer a diferença aqui. Então, agora, por enquanto, aqui a gente está tratando do caso onde não tem mais nada saindo do 3. Aí a gente poderia pensar, né? Eu preciso agora remover o vértice 3, o vértice 3 especificamente, né? Então, para ele não ficar ali como isolado, né? Porque até agora isso aqui, deixando desse jeito, o que me indica é que existe um vértice 3 isolado. Então, a gente precisa... Ele não existe mais, né? Então, precisa fazer outra coisa. Aí a primeira ideia pode ser parecida com aquela da matriz. Vou pegar todos esses elementos que estão aqui para baixo. Então, para cada elemento, para cada vértice, a partir ali do 3, eu vou copiar a lista uma posição para cima, certo? E isso vai me remover um vértice. E aí essa é a minha nova lista. Só que agora, nessa lista, na posição 4 dela, por exemplo, que deveria ter exatamente uma lista contendo os vizinhos do vértice 4, não é mais o caso, né? Essa lista aqui na posição 4 está contendo os vizinhos do vértice 5, certo? Então, deixou também o sentido que eu dava antes para a lista, né? Então, lista na posição U contém uma lista para os vizinhos do vértice U. O GCL aqui, né? Então, é esse vetor. Cada posição desse vetor é um ponteiro para uma lista que tem os vizinhos daqueles vértices. Agora, isso daqui, essa coisa deixou de fazer sentido. Então, essa representação aqui, ela perdeu totalmente o significado quando a gente fez isso. Mas, pior do que isso, né? Eu já tinha gastado esse tempo para remover as ocorrências do 3, em todas as outras listas. Aí eu precisei ainda, para todos os elementos que estavam depois do 3, sair e percorrer eles, né? Então, para todos esses elementos aqui, eu ia copiando a lista em uma posição para cima. Então, e isso pode ser quase todos os vértices. Eu percorri aí, eu precisei gastar um tempo O de N, extra, né? Só para fazer essa cópia desse ponteiro que estava aqui para a posição acima. Depois desse ponteiro que estava aqui para a posição acima. Né? Então, a gente pode vir a percorrer vários, né? Mesma coisa do exemplo anterior. Se eu tivesse que remover o vértice 1, eu ia ter que percorrer todas, todas essas posições aqui, copiando uma para cima, né? para fazer essa remoção desse jeito. Então, além de já ter feito tudo isso daqui, eu preciso ainda percorrer de novo para fazer essa cópia, mas perdi a informação que eu tinha antes. Então, essa forma aqui não foi muito legal também, não. A gente, a ideia é a gente manter essa representação, né? Essa descrição direta, né? Do significado. Então, o que a gente poderia fazer? De alguma forma, quando eu olhar aqui para o meu vetor L dos ponteiros de listas, né? Eu não vou, eu não quero que essa posição 3 seja considerada comum, né? Então, uma ideia seria agora, eu tenho, ao invés de ter só uma informação desse vetor, né? Que é na posição U dele, já diretamente tem uma lista, eu vou ter na posição, na linha U, né? Eu vou ter duas colunas, na coluna 0, na coluna 1, eu vou armazenar se aquele vértice é válido ou não. Então, no caso do 3, não é válido. Depois, naquela linha U, na coluna 2, aí sim, ali vai ter um ponteiro para a lista, certo? Então, agora eu tenho uma indicação de que se eu resolver em algum momento, em algum outro momento, olhar para esse, para essa posição aqui, eu sei que ela não se trata de um vértice válido, então eu nem vou tentar percorrer listas, nada dela, né? E a gente pode imaginar que a nossa estrutura grafo já tinha esse campo ali. Na hora de remover, eu só precisei atualizar essa posição, tá? Então, para remover, eu realmente só precisei gastar isso daqui, porque vir nessa posição aqui e fazer essa troca foi rápido. Agora, idealmente, na disciplina de análise, é interessante a gente ver respostas desse jeito. E aí, quando você for analisar isso, então, se a implementação é em matriz, aí a gente analisa esse pseudocódigo, né? Eu realmente não quero que a gente escreva com detalhes um pseudocódigo que percorre listas, um pseudocódigo que percorre matriz. Eu gostaria que a gente tivesse a ideia. Se a gente eventualmente precisar implementar isso, a ideia está aqui. É um outro esforço que a gente teria que fazer para implementar isso aqui de fato, tá? vamos lá.